Fala galera da Vital, tudo bem com vocês? Haroldo Mozart, direto de onde? De Bond Beach, aqui em Sydney, na Austrália. Uma das praias mais famosas para o intercambista, para o turista, enfim, e principalmente para o australiano, que é uma das praias onde eles mais consomem, né? É para cá que eles vêm aos finais de semana, durante a semana. Mas o vídeo de hoje é um vídeo que vocês, todos os anos, nos perguntam, todos os anos a gente tem que fazer um update desse vídeo, porque é importante até para o teu planejamento, né? Eu vou falar um pouco sobre o custo de vida aqui em Sydney, na Austrália, em 2024. Não muda muito do que foi em 2023, os valores eles vão alterando aos poucos, mas não teve muita diferença, mas então fica até o final do vídeo que a gente vai falar sobre o custo de vida aqui em Sydney, durante o intercâmbio em 2024. Bora lá! Sem delongas e o importante é money. Vamos falar de money. Quanto você vai gastar no teu intercâmbio quando chegar aqui? Qual é o custo de vida que você vai ter aqui semanalmente? Porque aqui a gente paga as contas semanalmente. Algumas são quinzenais ou mensais, mas a grande maioria são semanais. E é sobre isso que a gente vai falar, eu direto aqui de Bond Beach. Então vamos para o primeiro custo e mais importante, que é a acomodação. A acomodação em Sydney, ele é o lugar mais caro, se você comparar todas as outras cidades, né? Mas esse mais caro também a gente precisa ter muita atenção quando a gente fala. O valor hoje a que você encontra acomodações é a partir de 350 dólares na semana. É claro que essas acomodações vão ser um pouco mais distantes, em bairros distantes, né? Não tão distante, mas vai ser distante, não vão ser tão localizados no centro. Às vezes você até encontra, mas o mínimo aí é 350 afastado. No geral, os intercambistas estão pagando entre 400 e 450. Alguns pagam 500 e outros pagam até mais, tá? Então a faixa depende muito. Mas a gente vai colocar então aí a partir de 400 dólares. É o mínimo que você vai encontrar no geral para você morar aqui em Sydney, na Austrália. Lembrando que esse valor é semanal e você precisa ter essa informação de que quando você chegar, você vai pagar um bonde. O que é um bonde? É o nosso calção, o nosso depósito no Brasil. E isso varia muito de casa para casa. Tem casas que você não precisa pagar, raras, mas existe. A maioria cobra entre uma semana e um mês. Então você pode pagar quatro semanas do valor. Então é quatro vezes 400. Aí você vai pagar um valor aí de 1.600 mais ou menos, se for quatro semanas ou vai diminuindo. Ou pode até aumentar às vezes, depende muito da casa que você for fechar. Lembre-se que no primeiro momento o seu custo vai ser um custo um pouco mais apertado e mais pesado. Porque você tem que pagar esse bonde e ele é obrigatório para você entrar numa acomodação. Então a acomodação está aí, 400, a partir de 400. Vamos finalizar em 400, embora você encontre para menos, embora você encontre para mais. De 400 a 450, esse é o valor mínimo que você vai encontrar de acomodação. Outro custo muito importante é a alimentação. A alimentação em Sydney não é muito diferente dos outros estados. Eu acho que supermercados são muito padrões no estado todo. Aliás, no país todo. Na região central, talvez a região mais turística, você vai talvez encontrar uma diferença um pouco maior. Mas porque isso é normal em qualquer lugar. As regiões centrais são mais caros do que bairros. Mas eu acho que os preços são iguais em quase todos os lugares. Talvez com uma mínima diferença aqui em Sydney. Mas você vai encontrar a alimentação, você vai gastar a sua alimentação por semana. E a gente vai colocar a partir de 70, 80 dólares, dependendo muito do teu perfil. Tem perfil que consome mais, come mais ou come produtos diferenciados. Outros perfis conseguem encontrar uma alimentação mais econômica, mais barata e também saudável. Eu faço compra a minha semana e eu consigo comer tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito de alimentação para almoço, para jantar, para café. Tenho coisas extras, tenho as bobeirinhas da vida, né? E tranquilo, meu custo está aí entre 80 dólares, não passa disso. Mas sim, vamos colocar aí a partir de 80 dólares até uns 120. Esse é o custo mínimo que você vai gastar por semana de alimentação aqui em Sydney, na Austrália. Transporte. Transporte aqui na Austrália, você vai usar um cartão chamado Opal. Esse é um cartão que você vai... Ele é free, né? Você não vai precisar pagar para obtê-lo. Mas você vai colocar mensalmente nele a quantidade necessária que você usa para transporte. Aí depende muito de onde você está morando. Se você mora numa região mais próxima da tua escola que você vai usar para o transporte ou para o trabalho. Se a sua distância for maior, talvez o valor cobre um pouco maior. Mas normalmente o valor que você vai gastar aí por semana é 50 dólares. O mínimo 50 dólares que você vai gastar como transporte público aqui em Sydney. Então já coloque isso também na sua listinha de custo de vida em 2024, que o transporte é necessário. A não ser que você seja um cara muito determinado e vive de andando de bicicleta aí, que é muito saudável e muitos intercambistas fazem isso. Muitos trabalham com isso também, como Uber Delivery, né? Como Uber Eats. E aí tem a bike para ir para a escola, a bike para fazer as coisas ou aqueles patinetes. Então você que decide qual vai ser o seu meio de transporte. Mas o custo basicamente é esse de 50 dólares por semana. As despesas da casa. Isso depende muito de como você fecha a sua acomodação. Normalmente o padrão da maioria das acomodações é estar incluso. Você não precisa pagar o gás, não precisa pagar a energia, não precisa pagar nenhuma taxa extra, a não ser os custos de produtos de limpeza, produtos comuns que vocês vão dividir na casa. Mas essas contas naturais na casa, elas normalmente estão dentro do seu valor de acomodação. Agora existe também outras acomodações que esse valor não estão incluso. Então você pode, se você for essa pessoa que vai pegar uma acomodação que vai precisar pagar energia, gás, essas coisas todas, você pode colocar aí... Essa conta geralmente não é mensal, ela é a cada dois meses, dependendo às vezes até três meses que vem essa conta. Então você pode separar aí mais uns 200 dólares a cada dois meses, 150, 200 dólares, porque você vai usar para pagar todas essas despesas de casa que são obrigatórias aí, né? Caso a sua acomodação não esteja inclusa no valor. Internet. O intercambista, ele compra um plano de telefonia dessas, da Vodafone, ou da Yes, da Optus, né? E aí geralmente paga um valor de 30 dólares. Tem alguns um pouquinho mais barato, mas não, às vezes não compensa. O meu plano é de 35 dólares, eu tenho 30 gigas, acho que 30, um pouquinho mais que 30 gigas no mês para usar. Eu trabalho com internet, então eu preciso de internet, e isso tem me ajudado, a internet é muito boa, eu consigo fazer tudo aquilo que eu preciso fazer, né? Eu uso com tranquilidade, então eu gasto 35, mas vamos colocar uma média de 30 dólares para você ter a internet mobile no seu celular, o plano de telefônico. Sobre a internet, o plano não é semanal, então você vai pagar de 30, 35 dólares, mas a cada 28 dias ele muda, ele cobra, né? Você vai fazer aí um débito automático, provavelmente, e ele vai cobrar a cada 28 dias. Ah, eu coloquei 35 porque ele me dá a oportunidade de ligar para o Brasil. No meu plano de 30, ele não dava, mas normalmente é esse valor que você vai gastar com o mobile, né? Com a internet móvel. Em relação à academia, academia também é uma coisa muito importante, embora você possa fazer esportes nas praias, outdoor, correr nos parques, correr nas ruas, a Austrália é muito saudável na rua, ela é muito outdoor. Embora isso, você vai pagar aí um valor de 20 dólares por semana, talvez no centro, talvez 30 dólares, depende muito da academia. Às vezes tem bairros que você encontra até mais barato que 20 dólares. Eu conheço pessoas que pagam 9,99 o plano onde mora por semana, então depende muito de onde você mora, de como vai ser a sua academia, que tipo de academia você quer fazer, que tipo de plano você quer construir, mas academia também é um valor que você precisa inserir aí por semana, então 20 dólares a semana, esse é o custo que você vai ter aí de academia. Outro custo muito importante que a gente sempre fala é o entretenimento, né? Por que entretenimento? Fazer intercâmbio nos leva a momentos muito difíceis, assim, de muito de saudade, das dificuldades que a gente vive dentro do intercâmbio, né? Então eu acho que é muito importante você saber que também ter uma vida social é saudável. Depois que você passa a semana inteira estudando, você provavelmente vai trabalhar muito de quinta até domingo, geralmente os trabalhos, né? As pessoas trabalham muito mais para o final de semana no hospitality, então você precisa ter o seu lazer, você precisa ter o seu momento, então precisa considerar a sua cervejinha, que não é barato aqui na Austrália, lembre-se. E lembre-se também, não pode beber em lugares públicos, pode beber aqui na praia, não pode beber em parque. Os australianos fazem... eu já vi muitos australianos fazendo isso, mas é lei. Se a polícia vir, ele pode te multar e a multa não é legal, ok? Você vai querer beber sua cervejinha, vai querer fazer o seu social, jantar com os amigos, comer uma coisa diferente fora. Então a gente sempre pede para você separar aí de 50, 100 dólares por final de semana ou por semana, né? Para esse social, para você também ter uma vida mais leve, mais tranquila. Então esses são os custos, né? Não tem muitos outros custos, aí depende muito do teu perfil, qual é o custo que você vai ter, no começo, como eu falei, né? Você vai ter o custo bonde, mas também tem custo de comprar as coisas mais pesadas da tua cozinha, né? Os produtos de temperos, o arroz mais completo, uma compra mais completa quando você chegar. E também as coisas que você precisa comprar, né? Um duvê, uma roupa de cama, um travesseiro, enfim, um cobertor, uma manta. Então esses custos você vai ter no começo, mas aí depende muito de qual é a época que você vai chegar, se vai estar frio, se não vai estar, o que você vai precisar comprar, se a casa já tem ou não tem, né? Algumas coisas. Mas no geral, os custos básicos de 2024 são esses que eu falei. Depende muito de quem é você, de como você se porta nos seus custos, né? Como você consome o seu dia a dia, né? De alimentação, de tipo de casa, de moradia que você vai viver, que bairro que você vai morar. Espero que vocês possam ter ajudado vocês. E eu espero que você, em breve, esteja aqui na Austrália, em breve esteja aqui em Sydney, em Bondy Beach, onde eu estou, possa viver a experiência do intercâmbio, como eu estou vivendo e como muitos estão vivendo e estão experimentando essa vibe de Austrália que é incrível. Um grande beijo para vocês, não deixa de comentar, não deixa de curtir e a gente se vê no próximo vídeo.